Vitor Michote Rodrigo Silva ao vivo Alô meu amigo Iarce lá em Lontra Dá um forte abraço a minha mãe Maria José Bora balançar Segura que eu quero ver, meu irmão Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Lucas Isso é Rodrigo Silva ao vivo Alô Ademir Bota a patória no parangão Ticot, ticot, chicota, chicota Sempre que me deixa assim pensando coisa Eu saio pelo mundo afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Que não me esqueceu Que o nosso amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Isso é Rodrigo Silva ao vivo Chicoca, chicota Segura que eu quero ver Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Lucas Alô Ademir Alô Ademir Alô Ademir Segura meu irmão Chama assim ó Ticot, ticot Sempre que me deixa assim pensando coisa Meu coração Eu saio pelo mundo afora te procurar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça Pensamentos voam Fico sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus Por que agiu assim Onde está o erro que achou de mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esqueceu Que o nosso amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Fica Rodrigo Silva ao vivo Mas toca em furos Paredões do meu Brasil Segura que eu quero ver Bate a volta, bate a volta Chico, 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 chico Dança, chicote, chicote Puxa meu patrão Essa eu quero mandar pra todas Pecuária no meu Brasil Isso é Rodrigo Silva, viu, irmão? Tira uma ia na guitarra Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocadinhos Vem! As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousa no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos a andorinha Que vem e que vão A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa A batenda Suas asas Tão grande doou Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Mudei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Isso é Rodrigo Silva Vem! Meu patrão Vilmar Ferreira Divulgações De Tontência do Tocadinhos Segura que eu quero ver Igual uma andorinha Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Mudei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Puxa o meu tato Tiquitou 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 Isso é Rodrigo Silva Meu irmão Tem que respeitar a pegada No forró Gira o baia na guitarrinha Olha o balão Taca o balão Desce Desce Vilmar Ferreira Divulgações Opotência do Tocadinhos Então me chote Segura que eu quero ver Meu irmão Vamos relembrar o saudoso Luiz Gonzaga Na pegada do Rodrigo Silva Tiquitou 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 Segura que eu quero ver Seu delegado diga a vossa senhoria Eu sou fio de uma famia que não gosta de voar Mas é tão tonto e não forró de manevito Tive que fazer bonito a razão bolestricar Vitola do Gonzá Freia no Rec Rec Na sofonas é marreco Se enganaram pra tocar Pra que pra que pra ali Dançava com a rosinha Quando o Zeca de Saninha me proibiu de dançar Seu delegado Ei Quem cai eu não brinco Se ninguém bulir comigo não sou homem pra brigar Mas nessa festa só doutor pedi a carma Tive que bulir nas armas Povo gosto de apanhar Mas é que essa sombra Mandei furar o fole Mas o cabra não é mole que parte pra me entregar Puxei o meu punhado Comprei o candeeiro Pus os cabra pro terreiro E fiz o samba se acabar Segura que é diferente baby Tupi tupi tiquitou Vai balançada balançada Tira o baio na guitarra Segura Wilmar Ferreira Divulgações Puto Putenciador cantinhos Seu delegado diga vossa senhoria Eu sou filho de uma разбinha que não gosta de coar Mas�impo tonto que não porró de mana é Vito Tive que fazer bonito uma razão vou lhe explicar Vitola no Gonzá Suita no reco reco Nas somasiões é barrecos se zanaram pra tocar Pra que, pra que, pra ali, dançava com a vozinha Quando o Zeca de Saninha me proíbeu de dançar Sou delegado, sem clica e eu não brinco Se ninguém bule comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa, quando eu tô pedindo a carma Tive que bule nas armas, por não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar, mandei furar o fole Mas o cabra não é mole que parte pra me pegar Puxei o meu punhado, comprei o candeeiro Pus os cabra, o terreiro e fiz o samba se acabar Nenê da Bluera Estúdio, gravando tudo ao vivo Vai lá, chicota, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva, viva, lotãozão do Melo Ai, ai, Joaquim Tussarana chegou no salão dançando forró Tentou um choque Essa aqui eu quero mandar pra toda vaquerama do meu Brasil Agora a música do Jumetinho Rodrigo Silva, o Rio Eu quero ver você montar no meu Jumetinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu Jumetinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu Jumetinho Bem devagarinho E se você gostar E se você gostar Aí vai voltar A montar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar Montou? Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu Jumetinho Eu quero ver você fazer um movimento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu Jumetinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa e sente o clima 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 Você vai montar No meu Jumetinho Bem devagarinho E se você gostar Aí vai voltar A montar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você montar no meu Jumetinho Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu Jumetinho Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa e sente o clima Chicota, chicota, chicota E agora a música do Jumetinho Na pegada do Rodrigo Silva Eu falei que ia ser diferente, meu patrão Ai, ai, tic-toc, tic-toc, tic-toc Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações Opo, ai, tic-toc, tic-toc, tic-toc Tic-toc, 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 tic-toc Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Uê, 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 bui Eu vou cortando estrada Uê, bui Tocando a boiada Uê, 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 bui Eu vou cortando estrada Digitou, digitou, digitou Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Júlio Bahia na guitarra Segura que eu quero ver Toque o verrante Com caprichos leve e feite Mostre para essa gente O carinho das alterosas Jogue o laço Não se entregue, companheiro Sane o cachorro campeiro Que esta vez é perigosa Olhe na janela Uê, 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 bui Que linda dozela Uê, bui Olhe na janela Uê, 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 bui Que linda dozela Segura o nosso parceiro João de Adélia Chama, meu irmão Falou, falo de produções Toca na estradinha, meu irmão O boiadeiro O melhor jeito que é que há Deixa o meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a seariemma Pra lembrar de uma morena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Uê, 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 bui De eu viver nas estradas Uê, bui Ela é culpada Uê, 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 bui De eu viver nas estradas Essa que vai estar toda comitiva do meu Brasil Tiquitou, tiquitou Chama Ou ela chicota, chicota, chicota Desce O Rio tá calma e a goiada vai nadando Veja aquele boi berando Chico Bento corre lá Lá se o mestiz Salve ele das piranhas Pega o gado e a campanha Pra viagem continuar Com deste na Goiás Auê, auê, bui Deixei Minas Gerais Uê, bui Com deste na Goiás Auê, auê, bui Deixei Minas Gerais Chama Chama Essa é a guitarrinha Mais apaixonada no meu Brasil Julio Bahia da guitarra diferente Segura Segura Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e devoção Eu tenho a ti Diz meu bem Diz meu bem Por que isso vai partir? Diz meu bem Por que vai partir? Tum, tiquitou, tiquitou Vai balançar, vai balançar Chama na porta Chama na porta Chicota, chicota Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro homem te faça E feliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Jamais perder, te imaginei E tão sozinho sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor, ouve bem, és o meu amor És o meu amor Chama És o meu amor Pelo bem, és o meu amor Tô, tiqui, tô, tiqui, tô, chicota, chicota Figura e arte, supermercado Palmeira lá em Lontra E toma um shot Esse é o solinho do Rodrigo Silva Essa é a pé de bode, forró da roça Puxa, meu patrão Tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô Segura que eu quero ver, meu irmão Agora esse é pé de bode aqui, ó Ai, ai Agora essa sofona aqui, ó Só vê a galera balançando o salão Tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô Vai do balançado, meu irmão Júnior Bahia na guitarra Segura, Edson Tá pequeno Ai, tô, tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô Manda um forte abraço ao meu amigo Tarsis Apolônio Lá em Belo Horizonte Segura, Tarsisão Tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô Dãs, dãs, dãs E o verdadeiro forró da roça tá aqui, meu irmão Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Agora essa pé de bode aqui, ó Agora essa sonfonia aqui, ó Do Pará do Buró Aí E tome shot Tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô Ela, meu amigo, J.B. do forró Vamos junto, meu irmão Ela chicota, chicota, chicota Se tu me vê com mulher feia Ô, tô doido, eu tô doente Se tu me vê com mulher feia Ô, tô doido, eu tô doente Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sou feio Estriculento Que mulher feia não combina comigo Porque eu já sou feio Estraga a gente Homem feio com mulher feia Faz menino feio Homem feio com mulher feia Faz menino feio Já imaginou o feio com a mulher feia Faz menino feio Homem feio com mulher feia Não tem jeito nenhum de não cair o feio Tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô, tiqui, tô Olha, chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão A nova onda é essa aqui, ó Mulher feia Essa por meu amigo É pequeno Se tu me vê com mulher feia, ou tô doido ou tô doente Se tu me vê com mulher feia, ou tô bebo ou tô doente Que mulher feia não combina comigo porque já sou feio e trigo lento Que mulher feia não combina comigo porque já sou feio e traga a gente Homem feio com mulher feia, faz menino feio Homem feio com mulher feia, faz menino feio Que já pensou feio com a mulher feia? Faz menino feio Homem feio com mulher feia Não tem jeito nenhum de não nascer o feio Homem feio com mulher feia Quem é, quem é? Sou eu, sou eu Dança Rodrigo Silva, vem Chicota, chicota E tome shot Chicotou, chicotou, chicotou Vai lá, chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva, vem Eu bebo no bar de frente Já virou caminho de roça Todo dia eu passo lá Pra tomar uma cachaça Conheci uma menina Que mudou a minha história Eu quero te encontrar Pra falar contigo agora Eu quero te amar Vai, mano! Eu quero te beijar Eu quero te agarrar Vem, 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 vem menina pra mim Eu quero te beijar Eu quero te agarrar Eu quero te pegar Vem, vem, vem menina pra mim Tic-toc, 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 tic-toc Vai lá, chicota, chicota Rodrigo Silva, vem Vai no balançado Dança Eu bebo no bar de frente Já virou caminho de roça Todo dia eu passo lá Pra tomar uma cachaça Conheci uma menina Que mudou a minha história Quero te ver aqui Pra falar contigo agora Eu quero te amar Eu quero te agarrar Eu quero te namorar Vem, 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 vem menina pra mim Eu quero te beijar Eu quero te agarrar Eu quero te namorar Vem, 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 vem menina pra mim Ei, tia mano! Tic-toc, tic-toc Alô, vai, vem! Quem me inspirou essa aqui com meu amigo, vai! Tic-toc, tic-toc Segura, Valdir Produções Toca na estradinha Tic-toc, tic-toc Então, Michaud Mais uma pra galera curtir dançar Na pegada do Rodrigo Silva Tic-toc, tic-toc, tic-toc Alô, meu amigo Rina Em Belo Horizonte, BH Curtindo o Rodrigo Silva Chama Eu sou a flor do Marmo Lengo Se apaixonei pelo boneco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Tic-toc, tic-toc, tic-toc Então, Michaud Segura que eu quero ver, meu irmão Vai lá, chicota, chicota Já estou com medo A flor do pano Ai, ai De ter que engano Vou ter um treco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Se no teatro eu não te achar Como é que eu posso não me farrapar? Não tem sentido viver sem você Meu abo Lengo Se no teatro eu não te achar Se no teatro eu não te achar Como é que eu posso não me farrapar? Não tem sentido viver sem você Meu abo Lengo Mano forte abraça o meu amigo Piedra Mandioca Segura, Piedra Ai, ai Tic-toc, tic-toc Se é Rodrigo Silva E ele neco de se apaixonar E ele neco de se apaixonar E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco Se no teatro eu não te achar Boneco eu juro vou me esfarrapar Não tem sentido viver sem você Rodrigo e os seus teclados Se no teatro eu não te achar Boneco eu juro vou me esfarrapar Eu não consigo viver sem Rodrigo Eu e os seus teclados E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neco E ele neco E ele neco de se apaixonar Neco de se apaixonar Neco de se apaixonar E ele neclo Segura, Demir Demir vai tocar na caixinha de som Segura que eu quero ver Tic-toc, tic-toc Aí Olha eu de novo Solteiro no meio do povo Olha eu de novo Solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Tic-toc, tic-toc Rodrigo Silva Alvim Júnior Barreira, guitarrinha Chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão Dessa vez eu achei que ia dar certo Vim casei de novo e deixei o boteco Mas depois de um tempo casado Passou não me dar moral Me deixou nas redes sociais Olha eu de novo solteiro no meio do povo Olha eu de novo solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Pintinho saiu do ovo Tô sapecando e beijando gostoso Olha lá, chicota, chicota Bate a bota que eu quero ver o swing, meu irmão Tic-toc, tic-toc Tic-toc Vim casei de novo solteiro no meio do povo Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostoso Essa vai pra galera que curte Rodrigo Silva lá na Bahia Puxa meu patrão Quero mandar um forte abraço ao meu amigo Amadeiros Galera tá chegando pra curtir o meu porrojo no Bahia Na guitarra Rodrigo Silva no gogó Moleque é diferente, tem que respeitar a batida Nas vaquejadas toco meu chatão que contagia Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Moleque é diferente, tem que respeitar a pancada Me liga no solinho, tá a guitarra do Bahia Vai vir no Bahia, suíde pra guitarra meu irmão Chicota, chicota, chicota no gogó Isso é Rodrigo Silva no gogó Segura que eu quero ver Galera tá chegando pra curtir o meu porrojo no Bahia Na guitarra Rodrigo Silva no gogó Moleque é diferente, tem que respeitar a batida Nas vaquejadas toco meu chatão que contagia Quebra, 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 quebra no passinho do doidão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Deus que me abençoou e que aprovou foi o portão Quebra, quebra, quebra no passinho do doidão Moleque é diferente, tem que respeitar a batida Me liga no solinho da guitarra do Bahia Olha que solinho mais escarado é Vai o balançado do balanço, vai jurar Segura, liga preto do táxi Alô Valdeci Segura Valdeci Tiquitão, tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão Tiquitão, tiquitão Segura mais uma, que é sucesso, irmão É Rodrigo Silva ao vivo Alô Valdeci Tiquitão Tiquitão, tiquitão 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 Morenia linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora Não tem valor, não vivo sem ti Sentido sem viver Se eu perder, se eu beijo, juro por Deus que ainda vou morrer Não vivo sem ti Sentido sem viver Isso é o meu destino, apaixonado, quero morrer Segura que eu quero ver, meu irmão Morenia linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sentido sem viver Se eu perder, se eu beijo, juro por Deus que ainda vou morrer Não vivo sem ti Sentido sem viver Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Bota no pancara Bota no pancara, bota na pancara Segura que eu quero ver Ticuitou, ticuitou Tá которого viva, sou eu, sou eu Segura que eu não baio à na guitarra Me disseram que ela foi vista com o outro No fusto preto pela cidade a rodar Vem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e bebendo sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me clareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é peito de raço Fez o meu peito em pedaço Também atendeu matar Fuscão preto Com seu roupo maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Quando chicota, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva ao vivo Eu falei que ia ser diferente Meu patrão Me disseram que ela foi vista com o outro Fuscão preto pela cidade a rodar Vem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e bebendo sem parar Meu Deus do céu Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade Se for verdade, me clareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é peito de raço Fez o meu peito em pedaço Também atendeu matar Fuscão preto Com seu roupo maldito Meu castelo tão bonito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Alô Zaya Curtiu Rodrigo Silva E Gamileira Segura Zaya Bate a bota, bate a bota Chicota, chicota, chicota Chui no Bahia na guitarra Meneta na proeza estúdio gravando tudo ao vivo Ai, dança, dança Segura a mão de Adélia E toma o Michote E o verdadeiro forró da roça tá aqui ó Tic-top, tic-top, tic-top Segura meu irmão E bate a bota, bate a bota vai Tic-top, tic-top, tic-top Segura que eu quero ver meu irmão Segura que eu quero ver meu irmão Agora essa pé de bode aqui ó Ai, ai Manda um forte abraça o DJ Chaga Filho Manda um forte abraça o DJ Chaga Filho Agora essa aqui ó Tem que segurar o forró do Rodrigo Silva meu irmão Forró da roça assim ó Chicota, chicota, chicota Vai lá chicota, chicota, chicota Vai no bola, sai do meu patrão Das, das, das Chicota, chicota, chicota Essa é da época que lajava cachorro com linguiça Chama a pé de bode Tic-top, 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 tic-top Alô meu amigo Breno Souza O moreninho lá em Almenara Tamo junto meu irmão velho Chama no repete, chama no repete Chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva meu irmão Sou eu, sou eu Agora essa só pone aqui ó Ai, ai, ai Agora essa aqui ó Agora essa aqui ó Segura que eu quero ver meu irmão Esse é Rodrigo Silva meu patrão Vira um baía na guitarrinha Agora um baixo da 120 ó Vai lá chicota, chicota, chicota Tem que respeitar o forró do interior É Rodrigo Silva meu irmão Entrou no meu carro Entrou no meu carro vai ter que me dar Chicota, chicota, chicota Chicota, chicota, chicota Olha o balançado meu irmão A mulherada A mulherada Gostar de folia De noite e de dia Em qualquer lugar Eu boto pra dentro Vou logo avisar Entrou no meu carro vai ter que me dar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Puxa meu patrão Puxa meu patrão Isso é Rodrigo Silva meu irmão Eu falei que ia ser diferente Ela chicota, chicota Chama na bota que eu quero ver menino A mulherada Gostar de folia De noite e de dia Em qualquer lugar Eu boto pra dentro vou logo avisar Entrou no meu carro vai ter que me dar Entrou no meu carro vai ter que me dar A mulherada Gostar de folia De noite e de dia Em qualquer lugar Eu boto pra dentro vou logo avisar Entrou no meu carro vai ter que me dar Quer sair comigo vai ter que me dar Quer beber comigo vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim controlar Entrou no meu carro vai ter que me dar Tic toc, tic toc Ai, puxa Entrou no meu carro vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra mim controlar Tic toc, tic toc Puxa, patrão Ai, ai Essa guitarrinha do Júnior Bahia é diferente Como é que é? Bate a boca, meu irmão Tic toc, tic toc, tic toc Alô João Joãozinho Segura esse valante, hein, meu irmão Alô João Joãozinho Segura esse valante, hein, meu irmão Ai Eu vi uma ferreira Eu morava com cantinhos Estourou o batalho Eu morava na cidade Mandei lá pro interior Lá conheci uma morena Que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa De cabelo cacheado Gosta de vaqueijada e também de corregado Uso dois chapéu boy, tico, 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 tico Espeito Eu dois chapéu, bófilo, tico, tico Espeito Eu dois chapéus tico, 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 tico Exame E esse novo boatman Tic tocou uma vaqueijada O nome dela é rangel tanto Tic tocou uma vaqueija E esse novo boatman Continua uma queijada Hoje tem uma queijada, hoje tem paredão É meu churrato e meu vapeiro, é só a expectação As minas filhas, meu cavalo, aladão Hoje tem uma queijada lá no centro do vapeirão Alô meu patrão, de uma cordeira de vocações É o moraldo dos cantinhos Hoje a laveio, meu carro, meu pai, meu pai As minas filhas, vai descendo até o chão Eu coloquei a rama, meu cavalo, aladão Me preparei, eu não remoto dentro do meu caminhão Me acompanha, bebida, com o bebe, a mulherada Com churrasco e meu vapeiro, hoje tem uma queijada Hoje tem uma queijada, hoje tem paredão Com churrasco e meu vapeiro, é só a expectação As minas filhas, meu cavalo, aladão Hoje tem uma queijada lá no centro do vapeirão Hoje tem uma queijada, hoje tem paredão Hoje tem uma queijada lá no centro do vapeiro, é só a expectação Fábio, o baixinho apaixonado, o garotinho de quantos filhos Não sei que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedir de minha família, embora de Tordantin Despedir de minha família, embora de Tordantin Está gravado na memória, eu não esqueço jamais Eu fui buscar melhor dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, da minha família em Tordantin